Que já fechou, quem tinha que ganhar já ganhou aqui, apareceu o irmão do meu pai Vocês de qual estado hoje aqui? Paraíba Ai ó, meu pai também, João Pessoa Que delícia a Paraíba É não, João Pessoa, afimaria, melhor lugar do mundo Não, o povo pergunta assim, o povo me perguntava quantos irmãos eu tinha Eu dizia, gente, só um dia quando o papai se for que eu vou saber, que aí a gente vai fazer a contabilidade correta Foi, e foi mesmo Foi mesmo Quantos tem? Não, eu descobri o irmão meu, tipo assim, no enterro do meu pai eu descobri no irmão novo Você jura? Juro Caramba, seu pai era online, né? Não, online e metendo Mas qual que foi a base que você olhando assim, você viu quantos filhos, irmãos? Ah, eu acho que tem um bocado aí, a herança vai ser bem repartida Vai Uns 10, irmão? Não, vai sobrar uns 2 reais pra mim de herança e alguma conta de pai que ele deixou em alguma bodega assim pra mim Juro É, e não sai, né? Nunca, né? Porque como tem muita gente, aí não sai nunca, né? Se já gosta de herança Verdade, né? Toda família tem um irmão que brilha Não, aí tem, aí quando tá perto de solucionar e tem outro que quer um carro lá e não sai nunca Não, porque a GQ não precisa É Já tá milionária É, não Só nós A GQ não precisa de nada, não O povo é assim Comigo, bota em mim que eu aguento Ô, GQ, e o que que tá rolando com o Netflix, mano? Lançou hoje? Estreou hoje Então estreou hoje, né? Estreou hoje Conta pra gente É, eita, tá tocando um alarme Aqui é assim também É, é Deus dará Pra que ser ansioso? Pegar fogo aí Pra que? Deixa eu tocar Deixa eu tocar Liberdade de expressão Liberdade de expressão aqui Até para os aparelhos É, você tá acostumado com o Netflix, ó É, não Não, não, se toca um telefone no meio da cena da Netflix, Ave Maria Eu só fico lá dois dias Não, então, estreou hoje, né? Carnaval na Netflix Muitos gatilhos É, de carnaval que a gente gravou no meio do carnaval de Salvador mesmo A gente gravou ao vivo, né? No último carnaval que aconteceu Gravou curtindo mesmo Gravou, não Curtindo não Quero diretor gritando lá toda hora no pé da gente E grava a cena e vai Uma loucura Oito minutos pra gravar Uma cena lá Que era enquanto o trio elétrico passava A gente tinha que gravar uma cena Câmera dentro do trio elétrico Câmera fora Câmera dentro do camarote E os fulion lá O povo gritando De que? E eu calo a boca que eu tô em cena Era uma loucura mesmo Mas assim, estreou hoje E foi assim Eu não sabia, gente Que o povo assistia filme de dia Eu fiquei chocada, assim O povo Oito da manhã eu tô assistindo seu filme Eu disse Gente, que massa, né? Isso Porque eu não assisto nada durante o dia Só durante a noite Então Se já tá bombando agora Durante o dia Imagina quando chegar de noite Amém Tomara que entre naquele top, né? Do Netflix É, não Já tá em alta Já tá em alta Já tá em alta Então vamos deixar mais ainda Se Deus quiser E o que eu queria falar É Esse É uma série ou é um filme? É um filme Esse filme é pra galera sentir A sensação de como é um carnaval em Salvador? Isso Isso Porque na verdade Não tinha, né? Nenhum material, assim Da Netflix De carnaval em Salvador Então, assim A proposta era justamente essa Porque quando o pessoal pensa carnaval Já pensa diretamente em Rio Sim Então a Netflix queria mostrar o carnaval de Salvador Especificamente Então Foi bom porque estreou em 190 países, né? Então o pessoal vai poder conhecer outro carnaval aqui do Brasil É Que é o carnaval de Salvador Que é gigante, enorme E é bom, hein? Nossa Que, meu filho Você já foi lá, né? Já Já fui duas vezes Ah, Mari É bom demais É bom demais Você sempre curte lá o carnaval? Sempre Eu passei, eu acho que três anos em Salvador Carnaval Salvador e Rio Salvador e Rio E Recife também Ou seja, né? O que tinha de carnaval eu frequentei